Tô parecendo... Sai seu nojento, tu nem lava esse pé podre Ah amor, eu não queria jogar nesse time, eu nem sei jogar nesse time Eu só sei jogar azul Representa, por que tu colocou essa arma? Eu só sei jogar de algo E eu só sei jogar no azul Ah, nego velho Amor, por que eu não quero jogar esse nada Eu não sei jogar esse nada, eu vou me concentrar pra jogar sério Tô 0 barra 2 Tu colocou bomba Eu vou atirar nos vermelhos Deixando que é azul Do jeito que eu sou ruim nesse time Ai, só ficou roubando de mim Amor, todo mundo tá falando que eu tô gorda Amor, tu é doido, eu matei cagadamente Eu tô muito ruim, pelo amor de Deus Amor, eu vou pegar minha lá Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Amor, eu tô 0 barra 3 É só porque eu falei Agorinha, eu tava falando assim, ó Tu vai ver que quando eu for jogar Eu não vou matar ninguém Porque eu tava Tava, tipo, muito bem Aí, eu falei pro Júnior Que quando eu fosse jogar Eu não ia matar ninguém Por que tu não Amor, pega o meu telefone e fala aí Bicho, morre, morre Viado, não mata Morre Tome, tu viu o que que eu fiz? Agora eu vou jogar sério Sai, amor Morre, viado Tipo, kill Seu 400 quilos, nada Me respeite Meu Deus Viado Tu viu o que que eu fiz, amor? Eu tô muito ruim Pelo amor de Deus É muito ruim eu ficar muito tempo Eu não mato nem de crise Caralho Morre não Pronto Pronto Não, nego, véi Para É É mesmo Tu viu o tanto Eu tô o que? Amor, eu tô em primeiro lugar E amor Me ajuda Só se por eu Me dá uma pau nesses mongol É verdade Eu vou fazer um time Eu e a menina aí A namorada do A namorada do TSTB TSTB E aí a gente vai matar todo mundo Tome, Lee Na cabeça Tu viu, amor? Ah não, é meu time Ali Triplo kill Brinca comigo Ana joga mais que o Joshua Tá, explodindo o trabalho Eu sei fazer QQ, ó Tá vendo? Ó Tu tá vendo a cagada aqui Que eu só atirei nesse bloco Sai daqui Desgraça Tu quer jogar minha arma fora Tu pensa que eu não sei Ah, entrei na casa deles Entrei na casa deles Entrei na casa deles Entrei na casa deles Tu viu? Tu viu? Tem um menino na minha Olha aí, ó Na minha Meu time não me ajuda Olha, amor Olha Não tem nenhum desses dois Que nem eu Todo mundo é tipo Todo mundo é caveirinha aqui Eu vou ter que só proteger Não Só eu e a Ha Como é que eu faço pra jogar com ela? Eu vou só defender minha casa agora O que é que eu faço? Ah tá Apertei aqui de terra pra frente Sem querer Vou só defender minha casa agora Tô falando que eu e a Ha É uma pior que a outra, amor Ah, filho de uma puta Ah Caguei Ah, é verdade Só tem que ir antes Não sei como que eu tô positiva Mouton falando Eu vou morder teu pé Eu vou morder teu pé Se tu coloca ele aqui A Mouton falando que eu tenho 12 anos Fala quantos anos eu tenho Eu não tenho 12 anos Eu nem leio nada Toma ele, toma ele, toma ele Vou matar todo mundo agora Eu vou só defender minha casa Ai Filho de mãe Morreu, morreu Ai Eu não sei como é que eu tô matando Alguma coisa aqui Toma ele Tu viu, amor Tu viu Tô achando que é tu É gamer e não joga nada Eu fiquei em primeiro lugar Eu fiquei em primeiro lugar 24 barra 17 E olha o meu time Não tinha Todo mundo era ruim Não tinha nenhum The Sims 2 Porque, ó Todo mundo Era tipo The Sims 1 E eu sou The Sims 2 Na vida real Minha conta é The Sims 2 Vem, amor Eu vou à próxima Tá?